Bom, daqui pra frente, Théo Cury, como é que fica a candidatura de Datena? De que maneira o partido tá se posicionando? Será que vai chegar um momento que, assim, Datena que já demorou pra entrar na campanha, teve casamento com partidos diferentes, agora que entra protagoniza esse tipo de cena? A gente não sabe também o que passa na cabeça dele, né? De eventualmente sentir, nossa, o que eu fui fazer da minha vida entrando nesse negócio? Ou se de fato ele vai se sentir ainda mais, não sei, fortalecido, Théo, e não vai querer desistir? O que você soube? Fortalecido, no final das contas, ninguém sai, né? Me parece que foi uma catástrofe completa pra todos os cenários. E, obviamente, a gente abre o jornal e você deixa muito claro que nada justifica a violência e nada justifica, a violência deve ser punida e quem comete um ato de violência, seja ele qual for, deve ser responsabilizado. Mas o que aconteceu ali não tá restrito somente ao Pablo Marçal, que fez uma provocação e que ganhou, obviamente, com o caso, uma repercussão muito grande. Os números deixam muito claro. Ele conseguiu surfar também na onda de uma agressão totalmente repudiável do José Luiz da Atena. Só que a postura que foi adotada nesse debate não tá restrita apenas ao Pablo Marçal. Também foi compartilhada por outros candidatos. E a Clarissa deixou isso muito claro na fala do prefeito da cidade de São Paulo, que se refere a um outro candidato como se ele cheirou. Então, o eleitor que assistiu ao debate ontem, eu já respondo a sua pergunta sobre o partido, mas o eleitor que assistiu ao debate ontem com o objetivo de buscar informações, ele saiu desinformado. Ele sai desinformado com ilações, com mentiras que são contadas, com o uso de desinformação que confunde o eleitor, ofende o eleitor, ofende os outros candidatos e ofende o mediador do debate. Então, o que era pra ser uma discussão de ideias, de debates, é chover no molhado o que a gente tá falando. É chover no molhado o que a gente tá falando. A gente tá sempre falando que é um evento pra discutir propostas, é um evento pra discutir os problemas da cidade de São Paulo. Não são poucos os problemas da cidade de São Paulo. E aí a gente tá vendo um palco de violência numa cidade muito violenta. A gente tá vendo um problema de violência, um ringue, porque foi violência. O que a gente viu ontem foi violência e tem sido violência. Mesmo que ela não parta pro físico, como foi o último debate, que já tinha sido ápice, já tinha sido uma loucura o que aconteceu da última vez, quando o Daterno saiu do púlpito e foi pra cima do Pablo Marçal e precisou ser separado por seguranças. Ontem o que aconteceu foi uma escalada ainda maior. Mas os dois casos são de violência. Mesmo ela não tendo sido concretizada da última vez. Em uma eleição que a gente sempre fala sobre segurança pública. Então, é assim, é algo totalmente lamentável o que acontece. Então é uma ofensa ao eleitor, pra além de ser uma ofensa entre os candidatos, de homens adultos, de políticos, de pessoas que querem representar a população da cidade de São Paulo, uma das principais cidades do planeta, a maior cidade do país, economicamente, uma das cidades mais importantes da região. Então, e assim, a gente sempre fala, né, Elisa, de conselho de ética pública e decoro da Câmara dos Deputados, por exemplo, com deputados saindo na mão, ameaçando um ir pra cima do outro. Que exemplo que eles dão? A mesma coisa os candidatos à Prefeitura de São Paulo. E pra além da violência física, a lacração, a disseminação de notícias falsas, a desinformação, com o objetivo de confundir o eleitor, ganhar visibilidade e ganhar notoriedade, não com conteúdo e com propostas, mas com a forma como se performa nas redes sociais. Então, essa é a temeridade do que está acontecendo. Pra além disso, o PSDB diz que está com o Datena, que ele é o candidato, continua sendo candidato. Tem que ver o que vai acontecer daqui pra frente, os próximos dias. Se vai haver algum tipo de ação na justiça contra o José Luiz Datena, porque cabe uma ação contra ele por ameaça. Não só ameaça, mas pela própria violência concretizada. Cabe também ao Pablo Marçal? O Datena pode avaliar essa possibilidade com a campanha dele, se cabe ou não uma ação contra o Pablo Marçal, pelas coisas que ele falou, levando em consideração o processo que existia. Então, mas pra gente ver, a gente está, e a gente está agora 9h35 da manhã, desde as 6h da manhã a gente está falando sobre esse assunto, a gente vai falar sobre esse assunto até o final do dia e não tem discussão sobre as propostas pra cidade de São Paulo, de nenhum dos candidatos. Isso foi totalmente apagado, isso ficou totalmente escanteado. Então, essa é a gravidade do assunto. Então, é totalmente lamentável, é algo que não... A gente está falando sobre o que precisa ser feito pra parar, não está restrito só a organização do evento, porque vai virar um círculo se tiver também um segurança atrás de cada candidato. O que precisa mudar é a postura dos candidatos, que estão ali pra representar a cidade de São Paulo, a população de São Paulo. Então, vai pra além do evento, vai pras pessoas que estão disputando. Essa é a gravidade.